Hoje a gente está aqui no Clean Up Day, é um evento mundial, surgiu lá em 1989, ganhou destaque e hoje praticamente o mundo todo está nas praias, nos rios, nos mangues, nas praças públicas, nos lagos, recolhendo resíduos. Estamos hoje aqui reunidos na praia, abraçando a mesma causa. Hoje o dia mundial é de limpeza dos oceanos. O Cicred já é uma instituição, uma cooperativa que tem mais de 120 anos e há muitos anos a gente também abraça essa causa pensando, obviamente, nas próximas gerações. Então é de suma importância esse trabalho voluntário de conscientização de limpeza dos mares. Com certeza nós apoiamos essa ação. Então hoje é o dia mundial de limpeza e uma das campanhas que a gente promove na CTIAP Brasil é a Ondas Limpas, esse mutirão de limpeza que a gente faz nas praias, rios, mangues e também principalmente pela conscientização dos agravantes do lixo hoje no meio ambiente. Microclásticos, bitucas e tudo mais, tudo isso a gente vai encontrar aqui hoje. Bom dia pessoal, olha só. Peço por favor, pra atenção, rapidinho, meu nome é Daniel, cidadão de limpeza, ministro é o vice-presidente, estamos desde 2016 atuando na praia do Boqueirão, na coleta do Microlith. Todo mundo olha assim, abre o braço e olha em volta, esse aqui é o local que você está ocupando agora no planeta, né? E é esse local aqui que a gente veio proteger hoje e passar essa mensagem pra outros, né? Eu tentei unir mesmo as pessoas de empresa e associações de ONG. Desde 2016 eu tenho que unir pessoas. Obrigado por vocês serem os autigos. Eu vou explicar aqui como é que vai ser essa coleta. Essa coleta vai ser assim, nós vamos separar em dois grupos, né? Um vai pro lado direito, outro pro lado esquerdo. A gente vai pegar tudo que é produzido pelo ser humano. Então, assim, o impacto é muito grande. Nós da Mercy for Animals estamos aqui hoje pra poder falar sobre isso, né? Esse impacto que traz no meio ambiente, que tá trazendo, assim, catástrofes, né? E então pra gente é muito importante estar aqui hoje nesse evento falando sobre isso. Então, acho que qualquer tipo de ação tal como essa, que faz com que mais pessoas adquiram consciência ambiental e percebam que o papel de nós, o papel que a gente vai ter que cumprir pra mudar isso, cabe a cada um de nós a partir de agora, eu acho que é sempre válido qualquer tipo de ação como essa. Eu acho muito legal, muito importante, porque tá mexendo com o meio ambiente, né? Tá ajudando e melhorando a vida dos animais marinhos e etc. Nós temos essas peneiras aqui, então a gente tá fazendo assim, chega com um saco, dá uma peneirada, tira o excesso de areia, joga num pedacinho da lona e começa a separar. Música Música E o mais importante, o Surf Limpeza tá fazendo um trabalho já há anos aqui na Baixada Santista, eles estão sempre ali no Canal 3 e todo mundo de final de semana quiser vir ajudar nessas ações, porque elas acontecem semanalmente. Venham Santistas! Aloha! Música 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 Música